Música Galera, a gente precisa se unir pra destruir esses vilões, então... Ai, pelo amor de Deus, para! A gente tem que se unir pra salvar o mundo! Salvar o mundo? Você não consegue nem salvar aquela loura burra da sua namorada e vir com um papinho de salvar o mundo! Pare agora, Homem-Aranha do Mal! Mal são vocês o que fazem! Eu sou o Marebão! O melhor! Você é um bebezão do Homem de Ferro! Isso não é verdade! Ai, o bebezão! Tá na hora de pagar pelo trash! Amor! Eu quero a tia May! Desculpa aí, bebezinho! Mas agora eu vou mostrar um pouco da minha teia orgânica pra sua titia! Tá larico, filho de uma p***a! Falou, otário! Com grandes poderes! Você vem grandes golfinhos! Não! Não! Olha pra mim, moleque! Foi você que pediu essa p***a, hein! Agora não me enche o saco! E aí, Nerdolas Trunks! E galera, vazou que o Doutor Estranho na verdade é um Mephisto, pessoal! Essa Marvel é uma danadinha, hein! Compre meu curso! Compre meu curso! E hoje mesmo tem vídeo com o final explicado do trailer! Pra você que é burro demais pra entender um filmezinho de herói feito pra criança! E não deixa de comprar nosso curso, hein! Até mais! Beijo! E aí, hein! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!